Bom dia meus consagrados, meus queimadores de embreagem, como eu estou só mostrando SUV nave, só nave agora, tem essa EcoSport sonzeira top, tunada, a mais top do Brasil, rebaixada para não capotar, para você saber da fama de capotagem da EcoSport. Ela está há um tempinho aqui, como vocês podem ver do pneu vazio, mas é porque só o cliente ser selecionado que pode ver ela e comprar. Olha a sonzeira top, para acordar toda a vizinhança, acordar às 7 da manhã já no Pablo, não é Pablo Vittar não, é Pablo do estou indo embora, com muita cachaça, Glacial, Pitú. Olha o volante de corrida, só esse volante dá 30 cavalos a mais, som Pioneer para poder tocar, os modão, tudo bem equalizado, porque som tem que ser Pioneer. Olha, ela está nova, meu irmão. Como vocês podem ver, ela é bem conservada, ninguém nunca dançou no teto dela, nem no capô. O antigo dono era zeloso quanto a isso. E esse som também faz a bunda das pessoas tremer em excesso, viu? Mas eu nunca vi esse tipo de coisa, porque eu sou casado, mas dizem que sim. Aqui é onde o show acontece, a mágica. Só faz os ajustes aqui, ó, cara, e você escuta até o cara tossindo no meio do show, naquela música, ao vivo. Está sem bateria já, ó. Porque esse aqui, cara, esse som é tão potente que precisa de uma subestação inteira para poder ligar, meu. A gente pode ligar esse som aqui, ó, se ligar, a conta da Pioneer aumenta 20%. De brinde você ganha aqui, ó, jatos e jatos, ou só as bruta, para arrastar o chifre no asfalto. E o Forro Boys, aquela música boa de final de festa, que só tem um toquezinho. Ticinini, ticinini, ticinini. Sabe aquele filme do Lungar Silencioso? Então, se eles tivessem usado essa EcoSport desde o começo do filme, desde o começo da invasão, não teria acontecido aquilo, meu, porque isso aqui eu destrói o tímpano de todo mundo, até daqueles bichos doidos. É isso aí, galera. Essa é a EcoSport mais top do Brasil, para você apavorar aí no seu bairro, causar discórdia, destruição, caos. Ela é R$2.777, está custando apenas R$27.900. Peixincha. 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 Obrigado.